Jorge Pazini. Olá, boa tarde. Boa tarde, seja bem-vindo e bem-vinda a mais um webinar Cato Empresas. Eu sou a Bianca Machado, gerente sênior aqui na Cato, e é um prazer, uma honra recepcionar você para mais um webinar. Meus convidados já estão aqui posicionados, mas antes de apresentá-los, eu quero receber você. Boa tarde, me manda aqui no chat de onde você está teclando, de onde você fala, São Paulo, BH, tem alguém do Nordeste, do Norte, me conta se está tão frio quanto aqui na capital de São Paulo. Manda aqui o seu boa tarde, e já já a gente começa com os nossos convidados, e o tema está muito bacana. Você já sabe, todas as nossas lives e webinars têm um compromisso com a pontualidade, a gente começa agora às 17 e termina às 18, mas também tem um compromisso de levar conteúdo relevante para você e para a sua empresa. Então, muito boa tarde, pegue sua água, seu café, seu chá, e fique conosco nos próximos 60 minutos. Seja bem-vindo, bem-vinda, mais um webinar Cato Empresas, e os nossos convidados já estão aqui. Hoje, nossos convidados de peso são Jorge Pazzini, ele é Head de RH da Sinépolis. E também temos o Rafael Naoto, ele é Head de DHO, de Gente e Cultura, da Stefanini Group. Ou seja, hoje, nosso webinar está recheado de conteúdo top. E hoje a gente fala sobre tecnologia e inovação no RH, a nova realidade das organizações. Então, boa tarde, tá com a QC Tuba. Olha só, o pessoal já mandou aqui Brasília, Americana, São Paulo, Salvador. Que bom, já temos aí muitas pessoas conectadas, e agora as boas-vindas para os nossos incríveis convidados. Olá, Rafael. Olá, Jorge. Olá, olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos, muito prazer. Sou o Rafael. Espero que a gente tenha um bom bate-papo aqui, que a gente consiga compartilhar bastante experiência aqui com vocês. Olá, pessoal. Boa tarde. Sou o Jorge. A gente tem aí 60 minutos de muito compartilhamento, de coisa boa, interessante, coisa nova, para a gente dividir aqui nesse momento. Então, sejam todos muito bem-vindos. Tenho certeza que serão minutos aí de riquíssima experiência e conhecimento para todo mundo. Incrível. O pessoal já está chegando. Já tem pessoas de BH, de Niterói, do Rio Grande do Sul, São Bernardo, Diadema, Teresina, muito bom. Levando conteúdo de qualidade Brasil afora. Vamos lá, Rafael. Eu quero começar nosso webinar falando sobre o uso da tecnologia como aliada na gestão de pessoas. E a gente sabe que, para ter eficiência na gestão de pessoas, é primordial a tecnologia. Mas, como é que a tecnologia pode, de fato, ser uma forte aliada na gestão de pessoas buscando melhores resultados? Conta para a gente, Rafael. Perfeito. Vamos lá. Antes de mais nada, eu queria contextualizar, porque nem todo mundo deve conhecer a Stefanini, né? Stefanini é uma empresa de 30 anos de mercado. A gente tem 26 mil colaboradores. Estamos presentes em 42 países. E é uma empresa considerada a empresa mais internacionalizada pela Fundação Dom Cabral. É uma empresa de tecnologia que tem foco em serviços digitais. A gente tem um amplo ecossistema para ajudar nossos clientes em transformação digital. Esse é o primeiro ponto. O segundo é um manifesto que nós fizemos há cerca de dois meses atrás, chamado Stefanini Everwear. Que a gente tem como missão colocar 50% do nosso quadro em três modelos de jornada mais flexível. Um é um modelo de home office 100%. Um segundo é um modelo de home office parcial. E o terceiro é um modelo de horário flexível. Com isso, eu consigo diminuir a quantidade de pessoas dentro de um transporte público. Eu consigo dar mais qualidade de vida para as pessoas que a gente trabalha, né? E por conta disso, respondendo agora a sua pergunta de como que a tecnologia pode ser uma aliada de RH, é garantir que, partindo do pressuposto que as pessoas estão trabalhando em home office, eu preciso garantir que toda uma jornada dos nossos colaboradores sejam digitais. Desde o processo de atração de talentos, do processo de entrevista, onboarding, treinamento, mentoria, toda a etapa da jornada do profissional precisa ser digital, com uma boa experiência. E basicamente é isso. Jorge, agora a pergunta é para você. Eu estou pensando aqui no período de pandemia, quem não teve dificuldade com a comunicação, a gente sabe que a comunicação ágil e a transparência são vitais para que a gente garanta o engajamento e motivação dos nossos colaboradores. Qual é a dica que você deixa para nós de ferramentas que podem ser utilizadas para uma comunicação ainda mais eficaz, pensando nesse ambiente digital? Ótima pergunta, Bianca. Eu acho que você cita pontos muito importantes, que são a questão da comunicação ser ágil e da comunicação ser transparente. Isso é extremamente importante nesse momento. Eu acho que é fundamental ser transparente, principalmente porque o funcionário se sente mais tranquilo, ele se sente mais à vontade com o teu empregador. Ela precisa ser ágil porque você evita que qualquer tipo de problema, não só problema no meio do caminho, mas que a informação crie um outro sentido, tome uma outra direção. Então, esses são pontos muito importantes. Mas eu acho que acima de qualquer coisa a comunicação tem que ser algo simples. E quando eu falo simples, não é uma questão de palavras simples. Assim, isso também, né? A forma como você se comunica é muito importante você entender quem recebe isso. Mas acima de qualquer coisa é entender, assim, como você chega de verdade nessa pessoa. Então, assim, ah, eu vou mandar um e-mail para o colaborador do cinema, né? Quanto que essa pessoa acessa e-mail? Quanto isso faz parte da rotina dele? Então, não. Não é esse caminho. Então, a gente pensou, assim, em todo o nosso desenho, estratégia de comunicação, sempre foi. A gente precisa que a mensagem chegue. E como ela vai chegar, é assim, é isso que a gente precisa analisar. Então, a gente, por exemplo, no corporativo criamos um grupo de transmissão. Eu até criei isso no meio de um problema. Alguns bloqueios de WhatsApp que não permitiam isso. Mas, mesmo assim, a gente foi mandando pessoa a pessoa até entender que todo mundo realmente recebia. E para os cinemas, a gente fez teaser de comunicação. Então, ah, eu criava um material, mandava para os gerentes, falava, distribuam no grupo de WhatsApp. A gente ainda sabe que... A gente sabe que, em algum momento, a LGTB vai vir aí para, talvez, limitar a gente a alguns tipos de comunicação, dados de pessoas e tudo mais. Mas, nesse momento, a gente conseguiu transitar com isso perfeitamente. E, principalmente, quando a gente fala no cinema, que foi um segmento super afetado, assim, no meio de tudo isso, onde as pessoas tinham muita incerteza, muita preocupação. Então, eu vou te falar que, para o corporativo, eu falava de wellness, eu falava de bem-estar. Mas, para o cara do cinema, eu precisava falar de como que o seu salário vai cair. Qual é o tipo de... Qual é a data? Como que é o cálculo? E isso, assim, funcionou muito bem. As pessoas tiveram, assim, um resultado... Sentiram muito confortáveis, assim, como a gente, como empregador. Para vocês terem uma ideia, dentro da nossa pesquisa de engajamento, pontuaram isso muito, né? E o nosso resultado, além de tudo, teve, assim, uma parada de 13 pontos de uma pesquisa para a outra. Então, assim, a comunicação simples, fácil, ágil, ajudou demais nesse momento para a gente. E ferramentas tecnológicas. Eu percebo aí na fala de vocês que, sim, a gestão de pessoas é primordial, vital, mas o principal aliado é a tecnologia. A gente depende da tecnologia para propiciar um melhor ambiente, principalmente digital, para os nossos colaboradores. Pensando nisso também, eu quero fazer uma pergunta para o Rafael. O modelo de organização que forma as equipes multidisciplinares, pensando até nos squads, quem trabalha nesse modelo de metodologias ágeis, a gente sempre pensa em otimizar a entrega de soluções e, lógico, obter resultados de uma forma mais ágil e organizada. Pensando nisso, como você enxerga que a área de gente e cultura apoia nesse processo de inovação? Como é que essa área de gente e cultura pode promover a autonomia, liderança e visão analítica, principalmente no trabalho em squad? O que você acha, Rafael? Legal. Bom, esse modelo de squad, ele já é bastante difundido aqui na Estefanini por conta da natureza do negócio. A gente aloca squad para dentro dos nossos clientes, ou seja, equipes multidisciplinares com diversos conhecimentos e o interessante desse modelo de squad é que ele passa a trabalhar num modelo de muito mais de confiança e transparência do que um modelo de gestão de comando e controle, uma gestão de projetos mais à risca e a gente colhe bons frutos. Como que a gente garante que as pessoas trabalhem nesse modelo de trabalho? Com muita conscientização e capacitação, né? A gente capacita nossas equipes, nossas equipes de delivery para trabalharem nesse modelo. E não só as equipes de delivery, como algumas áreas internas. Por exemplo, um exemplo disso é o RH. Como que a gente trabalha aqui? A gente tem equipes onde recrutamento, seleção e business partner trabalham muito próximo da nossa área de delivery e do nosso comercial. Então, esse grupo com diferentes qualidades, diferentes skills, eles vão conseguir atender muito melhor as necessidades do cliente, entregar muito mais valor. Muito bom. Jorge, eu tenho uma pergunta agora para você em relação a, não só a tecnologia, mas agora pensando em dados e números. Cada vez mais a gente percebe o RH, sim, responsável e cuidando das pessoas, mas por um outro lado, cada vez mais estratégico, analítico e data-driven. Pensando nesse contexto, como é que por meio de dados é possível a área de RH apoiar as demais áreas do negócio e também apoiar a liderança da empresa na tomada de decisão? Você entende que o RH já tem esse escopo? Eu acho que, na verdade, o RH sempre, na verdade, não é que tinha esse escopo, mas o RH sempre teve todas as ferramentas para fazer isso e eu não sei, faltava um pouco da gente olhar para isso e falar, eu posso entregar esse tipo de coisa. Então, essa questão de dados, eu acho que, às vezes, o nome assusta quando a gente pensa em dados ou pensa, enfim, diversas formas, você fala, nossa, eu preciso criar alguma coisa gigantesca, investir em muita coisa e não, tem coisas mínimas, assim, eu vou te falar, eu costumo dizer que a gente precisa olhar para os nossos processos todos os dias de uma maneira diferente do que eu olhava ontem e falar assim, não, hoje eu posso melhorar isso daqui. Então, assim, exemplos básicos, que para mim foi, assim, acho que um dos maiores cases quando eu falo em dados, no processo de recrutamento e seleção dos nossos gerentes, eu cheguei a um determinado momento e falei, abri uma vaga em João Pessoa, um lugar maravilhoso, com praia, quem não quer, enfim, terminar o trabalho e ir para lá e aí, de repente, eu notei que as pessoas não se candidatavam, por que os meus subgerentes não estavam se candidatando para essa posição? E aí, eu falei, não, preciso voltar e me perguntar dentro do meu processo de seleção o que está errado. E aí, eu fiz perguntas para os meus requisitos e aí, eu falei, não, primeira coisa, eu preciso entender a minha população. Então, coisa boba, assim, é mandar um e-mail para as pessoas falar, eu preciso entender a escolaridade de todo mundo e, enfim, chegar num momento onde você fala assim, ah, um problema do nosso processo de seleção é a questão da escolaridade. Então, o que eu, como RH, tenho que fazer? Eu busco universidade, eu fecho parceria, eu preciso fomentar isso. Então, assim, tá, foi só um levantamento de escolaridade? Não, dali eu desdobrei várias outras coisas porque eu capacitei meu time, eu procurei soluções, eu melhorei meu processo de seleção. Então, assim, a questão do dado, ele assusta o nome, mas o dado está na nossa mão, no nosso dia. Então, assim, acho que é muito fácil você ter um olhar simplista para isso. Se você tiver essa possibilidade de olhar para aquilo e ver como você consegue manejar ele, cara, você consegue levar muita coisa. Então, assim, da questão de dados, essa é a visão que a gente tem. Nossa empresa não tem muita informação baseada em dados, assim, a gente não trabalha tanto nisso, mas o nosso time de RH vem trabalhando muito nesses pontos. Então, assim, até questões de capacitação, a gente falou, não dá para mais pensar que trabalhar capacitação é uma coisa que, ah, o cara lá da ponta está feliz porque ele está sendo treinado. Não, o meu funcionário, o meu colaborador está feliz. Não, eu preciso entender o quanto eu estou entregando, qual é a qualidade disso. Então, assim, acho que dado é algo simples que dá para fazer de uma forma caseira. E o que você pensa, Rafael, concorda? Esse é o famoso People Analytics? Como é lá na Stefanini? Bom, a gente tem, a gente vem desenvolvendo algumas plataformas com base em inteligência artificial, cognitiva, para ajudar a gente bastante na tomada de decisão. um dos processos que vem chamando bastante atenção é a gente vem automatizando o processo do recrutamento. A gente desenvolveu uma plataforma onde a gente nomeou essa plataforma de matching. Então, como que ela funciona? Eu consigo, através de alguns algoritmos, algumas variáveis, eu, toda vez que eu tenho uma posição aberta, eu busco esse sistema, ele busca dentro do meu banco de currículos o melhor candidato para uma posição que esteja aberta. Então, para cada um dos candidatos, ele vai gerando score. Então, esse candidato tem 90% de fit com essa vaga. E não só isso, ele também gera um, ele tem um algoritmo de, um algoritmo preditivo. Ou seja, ele também indica o quanto que a pessoa tem a possibilidade, a propensão de pedir demissão nos primeiros seis meses. Então, para exemplificar aqui para as pessoas, para ficar mais didático, se eu tenho uma pessoa que tem 90% de score e um de 85 e essa de 90 me indicar um risco preditivo que eu posso perder essa pessoa nos próximos seis meses, eu vou dar prioridade para quem tem o score um pouco menor. Então, essa daqui é uma das coisas que a gente vem vinculando inteligência artificial e se baseando em dados, né? E como disse Deming, o que não se mede não se gerencia. E você, concorda? Manda aqui no chat a sua pergunta, seu comentário e a gente segue aqui com mais uma questão que agora, ô Jorge, eu vou começar por você, quero saber a sua opinião bem sincera, conta para a gente. É possível, virtualmente, engajar colaboradores e promover ações que transformem o nosso ambiente de trabalho para um ambiente e um clima muito mais saudável? Conta para a gente como é que acontece na Cinépolis. Essa daí foi uma das novas coisas que criamos lá, né? Não é nada tão grandioso, mas que para a gente tem agregado um valor absurdo que é, a gente tem, um dos nossos valores é de ser como pipoca, né? Então, de ser alegre, pioneiro, divertido. E assim, quando a gente não está não tem mais o cinema operando, a primeira coisa que você fala é como é que eu consigo criar essa dinâmica que no cinema acontece. Então, a gente criou uma, iniciou agora uma plataforma do Yammer, que é da própria Microsoft, onde a gente criou uma rede social interna e dentro dessa rede social interna a gente criou vários tipos de ações. Então, lá a gente reconhece as pessoas, lá a gente fala sobre os aniversariantes, lá a gente pergunta, coloca, sei lá, na sexta-feira, qual é o filme que você vai ver no final de semana, então, assim, coloca qual é o filme que a gente faz lembrar, que te traz memória afetiva, e assim, N outras coisas, como, assim, se eu puder falar de um dos maiores que a gente fez, das maiores ações, foi a gente tem uma convenção anual de gerentes, né, onde todos os anos vão para um lugar, onde tem o reconhecimento dos melhores do ano, e na última semana a gente fez os melhores do ano totalmente pelo Yammer, de uma forma, assim, muito divertida, onde a gente foi publicando vídeos de pessoas do corporativo anunciando quem eram os cinco indicados, uma semana antes a gente criou um estilo de bolão, onde as pessoas iam falando quem é que ganha tal categoria, então, assim, a gente conseguiu trazer uma alegria, uma diversão para dentro daquilo, assim, muito grande, né, então, e conseguimos, acima de qualquer coisa, encurtar o distanciamento entre o corporativo e o cinema, que ainda é um trabalho que a gente vem tentando muito, porque o cinema talvez pense que o corporativo é inalcançável e o corporativo ainda não tem tanto contato com o cinema, então, quando a gente cria que uma pessoa do corporativo anuncia o ganhador, enfim, cria toda essa interação, foi algo muito bonito de ver, assim, então, a gente consegue engajar muito o time ali, por exemplo, você vê aniversário antes do mês, que é uma coisa que a gente sabe que nas empresas em muitos lugares é um bolo que a galera vai lá, come, oi, tudo bom? Pronto. E a gente hoje cria uma coisa muito diferente, onde as pessoas são reconhecidas de verdade, então, assim, esse foi o caminho que a gente seguiu e conseguimos, assim, manter o time muito próximo, isso pra gente foi bem importante. Uau, que legal, você trouxe aí vários elementos, né, eu percebi a aproximação entre o corporativo e as áreas de negócio, entendi que vocês criaram um outro ambiente, um ambiente propício pra reconhecimento, atividades lúdicas, trocas até mesmo sobre assuntos fora do trabalho, muito interessante, que bacana. E você, Rafael, conta como tá rolando esse, essas interatividades e essas conexões lá na Stefanini. Eu posso dizer que a gente tá bem colhendo bons resultados também com uma rede social corporativa, porque a gente diminuiu muito a quantidade de e-mails, a galera cria grupos de afinidades dentro dessa rede social, você aproxima quem tá muito longe, quem não se falava antes no modelo mais tradicional que a gente vinha trabalhando antes da pandemia, então a gente vem colhendo bons frutos. Além dessa rede social, eu queria chamar atenção pra dois programas que a gente tem na Stefanini que a gente vem pegando bons resultados também. O primeiro é o Stefanini Insights, que é uma plataforma de inovação, uma plataforma que qualquer profissional da Stefanini ele pode dar ideia, ele faz o acesso, ele pode submeter ideias de como que ele pode melhorar a produtividade dentro de um projeto escalar, como que ele melhora a qualidade, como ele pode melhorar a satisfação, a percepção de qualidade no cliente, entre outros. E a gente tem um, a gente lançou recentemente, aliás, no início do ano, uma plataforma de mentoria, ou seja, a gente quebra barreiras, mentoria e coaching, a gente quebra barreiras dentro da Stefanini, porque o que era muito comum, Bianca, pessoas que só acessavam, quem acessava os executivos era muito quem estava dentro da matriz. Então, hoje, com essa plataforma de mentoria, a gente consegue popularizar esse encontro de um vice-presidente com um desenvolvedor que trabalha lá no Belém do Pará, ou trabalha no Sul, ou trabalha em Cumbina Grande, na Paraíba. Então, qualquer um dos 14 mil profissionais, em resumo, pode acessar mais de 100 mentores que vão de executivos a especialistas, como a Jail Coaching, Scrum Master, entre outros. Ah, em um ponto que vocês estavam falando de comunicação que é importante, aí é uma boa prática que eu acho que a gente está vendo fazendo aqui, o Marco Stefanini, que é o CEO global daqui da companhia, quinzenalmente ele reúne todos os colaboradores para bater um papo com as pessoas. Principalmente, no início da crise, as pessoas estavam um pouco, no início da pandemia, desculpa, as pessoas estavam um pouco aflitas. E aí, como que está a Stefanini? Como que está o futuro? Vou perder emprego? Ou não vou? E essas lives que o Marco vem fazendo vem tranquilizando muitas pessoas para mostrar onde nós estamos, e quais são os próximos passos. A gente está tendo uma ótima visão. Isso é de suma importância porque, num outro webinar, um speaker também trouxe esse tema. Não necessariamente uma boa comunicação eficaz, eficiente, é uma comunicação que leva boas notícias. Não necessariamente por vezes a gente se depara como profissional de RH levando más notícias, levando notícias não tão agradáveis, mas mesmo assim, esse processo de comunicação tem formas e formas para acontecer e manter o engajamento dos nossos colaboradores. Vou fazer uma pausa aqui para falar com a Érica, Érica Seara. Nesse momento de crise que estamos vivendo, vocês acreditam que o RH será mais reconhecido mesmo em meio a tantas tecnologias que contribuem para o distanciamento social? Olha só que bacana a pergunta da Érica. Jorge, você pode responder, por favor, qual é a sua visão? Com certeza. Essa pergunta me deixa muito feliz, na verdade, porque eu acho que ela traz para a gente uma coisa que, como eu disse, até em milhões de informações sobre tecnologia e sobre novas coisas na área de recursos humanos, a gente acaba esquecendo às vezes do pilar base, que é pessoas. Então, o quanto a gente precisa encurtar essa distância. Então, o que a Érica fala é muito importante. Eu acho, sim, que a gente vai ser reconhecido daqui para frente e muito mais, que não fosse, mas muito mais. Eu acho que esse reconhecimento a gente não está pedindo nem que venha do CEO, dos diretores, mas eu acho que da nossa gente, é verdade. Eu vou dar um exemplo clássico, Érica. Lá na Cinépolis a gente criou um projeto chamado Café com RH. Acho que a gente, algumas empresas devem ter feito isso, onde todas as segundas-feiras uma pessoa do meu time escolhe alguém para conversar de manhã, para tomar um café e falar como está a vida, como que vocês estão lidando com essa situação em casa, o que você tem de sugestão para a gente, o que realmente você, o que você gostaria, o que está sentindo falta, mas não só esse feedback. Essa é uma pergunta final que a gente faz, mas o inicial é assim, como você está? A gente quer gastar 30 minutos do nosso dia sabendo um pouco como você se sente no meio disso. Então, assim, eu acho que o reconhecimento vem totalmente daí, entendeu? Então, eu acho que as pessoas nunca mais vão esquecer de que no meio disso tudo, uma pessoa da área de gestão de pessoas, de RH, ligou para ela numa segunda de manhã para tomar um café e falar sobre a vida. Então, eu acho assim, isso é de suma importância, Érica, e com certeza nossa área terá, colherá muitos frutos disso. Perfeito, concordo plenamente. Tem um comentário aqui da Maitê que conecta com a sua fala. Mês passado, realizamos uma campanha muito legal entre os colaboradores do time comercial, uma campanha chamada Sales Circle. Meninos, nós fizemos um reality show em company, deve ser o primeiro reality show em company do Brasil. Foi muito bacana, é uma analogia a um reality show mesmo. e qual era o objetivo? Engajar o nosso time nas redes sociais e profissionais, incentivando os colaboradores a ter uma boa expressão verbal e escrita nas redes. Então, foi muito bacana, a gente chamou de desenvolver habilidades dos futuros e está ali conectado com essa realidade, engajar colaboradores de forma, muitas vezes, simples e disruptiva. Rafael, o que que você antes de você me contar, acompanhe, você que está aqui conosco, acompanhe os nossos conteúdos, blog.catoempresas.com.br Você viu um dos últimos conteúdos falando sobre soft skills? Imperdível. Dá uma olhada no nosso blog. Rafael, como você enxerga, a Erika fez uma pergunta muito bacana, o comentário da Maite foi ótimo, a Alexandra coloca aqui, ela acredita que a tecnologia é uma aliada do RH e não necessariamente vai distanciar e a gente vê as empresas cada vez mais interessadas no engajamento do colaborador. Tem alguma dica, alguma dinâmica, algo diferente que você fez por aí? Estão me ouvindo? Eu caí, vou... Perfeito. Eu só queria complementar antes aquela pergunta que fizeram do... legal é se destacar nessa crise. Eu venho ouvindo... Tem uma coisa... Eita, eu recebendo retorno aqui, tá um pouco ruim de ouvir, mas se alguém puder colocar no mudo, por gentileza, agora melhorou. Eu vi recentemente que foi uma frase de impacto. Na última crise, lá na crise de 2008, 2009, o principal ator da crise foi o CFO, que é uma crise financeira, então era... O cara de finanças era... O cara, a mulher de finanças, era a principal pessoa que iria liderar nesse momento de crise. Nessa, como a gente está falando de uma crise financeira, uma crise de saúde, o head do RH é a pessoa que vai fazer a total diferença, porque é uma crise de saúde, é uma crise onde as pessoas... Você precisa de um apoio das... Um apoio do RH que está liderando essa frente, então... Achei muito interessante essa frase e eu queria compartilhar com vocês. Excelente. E tem uma pergunta aqui, Jorge, que eu gostaria de endereçar para você, da Tempo Administradora de Serviços e Tecnologia. Como engajar os colaboradores a participar da rede social interna? Você tem alguma experiência nisso, já que deu muito certo na Cinépolis? Sim, sim. O começo foi bem difícil, assim, não vou mentir, acho que a gente lançou a rede social e na primeira semana a gente olhou um para o outro e falou assim, não está funcionando e a gente precisa sair um pouco dessa dinâmica que hoje a gente publicava alguma coisa e não tinha nada de retorno. Então, assim, acho que o começo é bem... É algo bem moroso, você precisa realmente trabalhar numa base de estratégias onde você vai fazer com que aquilo realmente seja uma referência. Então, o que a gente começou a fazer? Começamos pelos aniversariantes publicando lá, só que as pessoas não curtiam, não comentavam nem nada. Então, como eu participo do grupo de WhatsApp com todos os gerentes do Brasil, inicialmente eu comecei a mandar o link da publicação sem falar o nome do aniversariante. Então, falando assim, Oi, boa tarde, gerentes, tem aniversariante hoje? E colocava o link da publicação da rede social. Então, assim, eu não restringia que eles começassem ali parabéns, parabéns, tal pessoa, eu obrigava, assim, não obrigava, mas porque em algum momento alguém falaria o nome da pessoa ali, mas eu fazia com que a pessoa direcionasse para a página. Essa foi a primeira dinâmica. A segunda dinâmica foi tentar colocar dentro da rede social as votações de concursos que a gente fazia. Então, ah, um concurso de bem-estar que a gente fez com um parceiro de academias. Então, ah, a gente fez uma aula online com todo mundo e aí a gente falou mande sua foto, a melhor foto ganhará um prêmio, enfim. E aí, onde foi a votação? A votação dessa foto foi dentro do Yammer. Então, o que você tem que fazer é ir canalizando a comunicação para lá de uma forma e gradativo, tem que tomar cuidado porque não adianta você centralizar tudo lá porque pode ser que você perca informações importantes. Mas, assim, eu acho que é um trabalho inicial de formiguinha, né, e que você tem que ir até, assim, chega um determinado momento que você não precisa mais. Então, quando eu cheguei num determinado momento onde eu olhei a rede social na quinta e vi gerente postando foto dele no cinema com todo mundo e usando frases, assim, que todo mundo tem usado como ah, você não está com saudade, minha filha, e tudo mais. Assim, frases muito padrões que são de fácil comunicação hoje, enfim, memes que hoje a gente usa utilizando GIFs. Então, eu acho que é um caminho onde você tem que iniciar e deixar que depois isso, uma vez eu ouvi que isso daí é sozinho roda depois. O começo é bem difícil, mas esse tipo de comunicação você vai ter que fazer esse ombro a ombro no começo. Tem que investir tempo nisso. Tem que investir bastante tempo. Assim, tem que se dedicar, tem que tomar cuidado também porque principalmente quando você fala, Bianca, em aniversário, se você esquece de um é um problema. Então, assim, não é um problema, é que assim, é desconfortável. Por que você lembrou de um e não lembrou do outro? Então, assim, você tem que manter esse ritmo, não é, ah, hoje eu lembrei da rede social, amanhã eu esqueci. E uma outra dica que eu dou é criar um plano de comunicação. Isso é muito importante. Eu falo isso para o meu time, acho que todas as nossas semanais a gente revisa esse tema de que toda vez que você for pensar na rede social, não enche ela de coisa lá, porque senão uma coisa sobrepõe a outra, quando você vê, você perde o que é importante. Então, cria um plano de comunicação, eu vou falar algo na terça, e na terça eu vou falar sobre saúde, e na quinta eu vou falar sobre determinado tema, e é aniversariante se você não tem como, isso acontece todos os dias, enfim, mas tenta criar esse plano de comunicação, é muito importante, vai te ajudar a ter um norte. excelente, agora eu tenho uma pergunta para o Rafael, a pergunta da Flávia Nunes, que é muito interessante, Rafael, como manter, mudar, ou até mesmo melhorar a cultura organizacional em um cenário em que a maior parte dos colaboradores estão trabalhando de forma remota, como é que a gente faz isso? Boa pergunta, eu acho que não tem segredo de bolo, o que a gente pode fazer para melhorar a cultura, não vou falar nem o que para melhorar a cultura, mas eu vou falar uma coisa que eu vivenciei aqui na Estefanini, cerca de dois anos atrás a gente revisitou o nosso propósito, então a gente reuniu executivos do mundo inteiro para avaliar o que eles valorizavam, e a gente chegou na frase de cocriando soluções para um futuro melhor. Depois disso, a gente foi, a gente começou a definir os nossos valores, e hoje a gente tem as nossas sete atitudes de Estefanini. O próximo passo foi trabalhar toda a liderança, contextualizar o que é a transformação cultural que vem antes da transformação digital, as pessoas falam muito de transformação digital, mas elas esquecem que para que isso aconteça, todo um comportamento por trás das pessoas vem antes dessa tecnologia. Então, a gente, em resumo, trabalhamos propósito, trabalhamos valores, trabalhamos a nossa liderança e batemos muito no pé daquele conceito da Carol Duer, que é o mindset de crescimento. não sei se eu respondi, mas como eu disse, não tem tanto segredo, não tem aquela receita de bolo, né? Aqui a gente costuma dizer que a cultura organizacional tem vida própria, então é muito importante ter todos os cuidados e cultivar uma boa cultura através dos atributos, através das avaliações, das pesquisas de clima, as ferramentas são basicamente as mesmas, mas a gente tem que ter um maior cuidado, considerando que o nosso colaborador está trabalhando de casa, quando o trabalho invade a sua privacidade, quando o trabalho está permeando as suas atividades domésticas, a gente tem alguns cuidados adicionais. Então, é um tema muito importante. E para você que está aqui conectado e conectado, telefone Cato Empresas 4133 7690, estamos à disposição para atendê-lo, para atendê-la e também falar sobre mais soluções Cato Empresas, são mais de nove plataformas especiais para você. Vamos lá, eu tenho aqui um comentário muito bacana que a Michelle falou, esse momento é tão bom, Jorge, ideia excelente, aproximou o Virtual Hug. Parabéns, Jorge, o Evandro está te mandando, boa pergunta da Érica, muito bem, os feedbacks positivos até agora. A Dulce, Helena, mandou uma pergunta que eu gostei bastante, quero direcionar para o Rafael e se o Jorge quiser complementar, fica à vontade. Como criar estratégias tecnológicas, pensando também nos colaboradores mais operacionais e que podem apresentar alguma dificuldade no uso da tecnologia? Como funciona a Iná Estefanini? Eu sei que vocês têm também cargos de entrada, não são só cargos estratégicos, como você, enquanto RH, propicia aí um ambiente tecnológico para quem trabalha no mundo mais operacional? Difícil pergunta também, mas vamos ver se eu consigo responder. Quando a gente pensa em tecnologia, em sistemas, a gente imagina sistemas que vão facilitar facilitar o trabalho repetitivo, o trabalho operacional, então a gente nunca coloca tecnologias, sistemas ou coisas para dificultar principalmente esses cargos mais operacionais que você comentou aí, como a gente está em live trabalhando de casa, é assim que acontece, o gato aparecendo aqui no canto, mas a gente sempre pensa do ponto de vista como é que a gente vai melhorar a produtividade das pessoas e não colocar sistemas para dificultar, eu acho que esse é o mindset. O user experience, a experiência do usuário é muito importante, se você colocar um sistema complexo, difícil, dificilmente vai rolar. Bianca, eu tenho uma contribuição nisso tudo que o Rafa falou, a gente teve uma experiência bem positiva lá na Cinépolis, a gente há pouco, há pouco não, ano passado, mais ou menos em outubro, a gente fez a nossa primeira pesquisa de engajamento via mobile, então antes a gente tinha uma pesquisa por um determinado provedor, uma pesquisa que demorava 40 minutos e que um colaborador sentava num computador do cinema e tinha que fazer a pesquisa de 40 minutos e ali a gente entendeu não só pelo tempo que ele demorava, mas a gente começou a observar algumas coisas, aquele funcionário ele tinha dificuldade principalmente para a gente que tem nossa equipe, por exemplo, de limpeza, a gente essas pessoas não tinham, a gente principalmente quando implementou o JimPass, por exemplo, as pessoas não tinham número de telefone, a gente falou essas pessoas não vão ter o benefício, então elas precisam ter um número de telefone, enfim, isso foi mudando as pessoas hoje, 98% dos nossos colaboradores têm um número de celular cadastrado, por exemplo, mas o que que essa pessoa operacional teve de melhoria? Nessa pesquisa de 40 minutos super extensa, ela demorava muito e ela respondia de uma forma muito, assim, jogada, simplesmente para concluir e quando a gente fez a migração para um processo de pulso, que é uma resposta por celular de uma forma muito mais simples, demora três minutos hoje, onde a pessoa seleciona carinhas, então assim, como você se sente na empresa que você está e aí você seleciona a carinha, você arrasta os pontos para melhorar, você, enfim, e outra, se você precisa de ajuda, você precisa de ajuda de alguém, você faz em casa, então você poderia levar para o seu filho, para qualquer pessoa, seu sobrinho, falar, me ajuda a responder a pesquisa, a gente melhorou muito numa questão que essa pessoa não precisou ficar 40 minutos sentado, se sentindo coagido ou pressionado, talvez, porque alguém ali estava do lado dela, a pessoa, às vezes a gente tinha casos da pessoa falar que não queria pedir ajuda para o gerente para falar que não sabia ler, por exemplo, e aí em casa com a tua família você consegue isso muito mais, então assim, eu acho que a gente tem dificuldade às vezes em inserir a tecnologia, mas principalmente agora com toda essa questão da medida provisória do governo, onde muitos pagamentos aconteceram por um determinado tipo de modelo, onde a pessoa tinha que ter um celular, eu acho que daqui para frente, essa questão até do público operacional é uma curva que a gente já passou, então isso daí eu vejo com muitos bons olhos, eu sei que o começo é difícil, eu contei um case positivo e eu tenho um case negativo, a gente implementou, por exemplo, umas consultas de olerite por mobile, que depois eu posso falar melhor sobre isso, onde a gente resolveu fazer uma pesquisa após isso, eu quero entender para o meu colaborador como foi para ele fazer esse processo de ativação desse aplicativo e o resultado foi ruim, ele achou que foi ruim fazer o primeiro acesso, enfim, então eu acho que, e aí a gente passou para o provedor de folha, esse é o retorno do nosso colaborador, ele gostou da ferramenta, mas o processo de criação do primeiro usuário é muito difícil, então você tem que melhorar, então eu acho que também tentar equilibrar isso, o quanto você como empresa pode dar esse feedback para o teu provedor de folha ou o mobile que vai fazer o teu aplicativo de olerite, enfim, da tecnologia, o quanto eles podem melhorar isso na questão da experiência do colaborador. Muito bom, e Dulce, também para complementar e contribuir, por aqui nós intensificamos os momentos de treinamento e capacitação para todos os colaboradores, especialmente aqueles em início de carreira, a gente tem a liderança cada vez mais engajada em um one-on-one, ou seja, reuniões individuais quando necessário, ajudando e apoiando as pessoas com essa nova tecnologia e esse novo momento. Para checar a assimilação, a gente tem gamificação em alguns casos e tem até gincanas e competições saudáveis para que as pessoas realmente assimilem toda essa tecnologia, esse ambiente digital que a gente está inserido. Pode ser uma dica e te ajudar. Eu tenho uma outra pergunta aqui muito bacana da Suzy e eu quero muito que o Jorge contribua. A Suzy fala o seguinte, e quando a maioria das pessoas está no escritório e apenas os grupos de risco estão em home office, Jorge, como é que a gente faz para conectar essas pessoas, manter o engajamento e reduzir, mitigar os ruídos de comunicação? Eu acho que a primeira coisa que você tem que pensar é como você equaliza isso tudo. Então, eu preciso pensar qual é a fonte, qual é a ferramenta que eu vou usar. eu não posso usar uma comunicação em mural, que eu sei que isso já não é tão usual, mas uma comunicação que está no escritório e uma outra parte em mensagem. Então, assim, nesse caso da Suzy, eu acho que eu não tenho muita experiência para falar nesse momento, porque a gente tem trabalhado a grande maioria, na verdade, a gente está totalmente 100% em home office, mas eu acho que, Suzy, o conselho seria tentar colocar todo mundo na mesma plataforma. Então, pessoal, até para quem está em office, falar, a partir de agora a comunicação vai ser através da rede social ou através de um grupo de WhatsApp com todos. Então, eu pensaria um pouco nisso. Desculpa não ter muita experiência para falar disso, mas é porque, realmente, eu acho que o único conselho que eu poderia dar seria esse, tentar colocar todo mundo numa plataforma única, num meio único de comunicação, não uma plataforma, desculpa. Isso ajuda bastante e você também pode promover reuniões diárias, como um checkpoint, por exemplo, fazendo rituais de aproximação, pode ser também de forma semanal ou até mesmo quinzenal. Em alguns outros webinars a gente tratou do tema e estão disponíveis no nosso canal do YouTube. Vale a pena você conferir. E a Milena manda também aqui um feedback, parabéns pela grandeza de clarezas que fazem total diferença para o resultado favorável de momentos como o que estamos vivendo. Milena Alves, a Dulce e a Suzy também agradeceram. Muito bem. Meninos, aqui eu tenho um novo bloco de perguntas e quero saber o seguinte de vocês. Jorge, na sua visão, como é que a tecnologia e a gestão de um RH mais estratégico pode contribuir para a redução de custos? Bom, eu acho que uma coisa que eu costumo muito discutir com o meu time e falar sempre isso para eles que é a gente precisa olhar, eu acho que eu já falei isso no começo, que é sempre olhar para aquilo com um novo prisma. Então, eu preciso não me sentir conforto, eu preciso ficar inquieto em fazer a mesma coisa por dois anos ou até menos, ou até por seis meses, entendeu? Eu preciso olhar se aquilo realmente não tem uma mudança. Então, assim, uma das coisas, por exemplo, que a gente mais tinha inquietude era a questão, voltando à questão do app, na Cinépolis a gente imprimia todos os olerites e espelhos de ponto. Então, a gente falou assim, não, não faz mais sentido porque, enfim, num processo trabalhista tem outras formas de eu justificar que esse dinheiro caiu na conta da pessoa e não é essa impressão que vai justificar. Então, quando a gente colocou o app, a gente deixou de imprimir dois mil olerites, dois mil espelhos de ponto e N funcionalidades da pessoa ter em tempo muito mais rápido a informação do que quando ah, fui desligado, preciso de todo meu material, enfim, tudo isso a gente ganhou demais. Mas fora isso, tem outras coisas que, e quando eu falo, é muito mais a questão simples que eu sempre cito de você precisa olhar para aquilo e falar esse processo aqui não faz sentido eu vou usar outro exemplo a gente imprimiu setenta mil formulários de avaliação de um programa que nós temos chamado Estrela de Serviço que reconhece as pessoas pelo serviço dela mensalmente nos cinemas através de uma avaliação então o que a gente fez foi olhar para aquilo e falar por que eu não coloco isso em uma plataforma a gente já está desenvolvendo um projeto com México onde isso vai ser totalmente online então eu acho que as tecnologias em redução de custos estão muito voltadas em você olhar no teu processo que você está gastando de uma forma desnecessária e eu falei por exemplo de impressão que é uma coisa que não é só financeira tem um impacto ecológico dentro disso que são um dos nossos atributos de cultura que é pensar na sociedade no meio ambiente então eu acho que basicamente assim em RH essas são as coisas que eu consigo contribuir porque diferente do Rafa que eu acho que o Rafa tem uma bagagem de estrutura tecnológica maior até por ser uma empresa de 16 mil colaboradores talvez eles tenham mecanismos que acelerem mais mas assim de forma geral essas são as contribuições que eu tenho nesse ponto Perfeito realmente a minha próxima pergunta é para o Rafa sobre ferramentas Rafa você acredita que são necessários grandes investimentos para a aquisição das ferramentas tecnológicas focadas em RH? Você acha que realmente tem que inchar o budget e o orçamento ou não? Você entende que existem outras saídas? Bom é relativo tá Bianca eu acho que tem investimentos de todos os tamanhos tem investimentos pequenos investimentos grandes mas por onde eu indicaria a pessoa começar as empresas começarem a pegar algum qual que é o problema de RH que você tem na sua companhia e correlacionar esse problema de RH com algum 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 problema de negócio que vá mudar a ponteira do negócio da companhia então assim que você conseguir provar gerar retorno de investimento é claro quando eu falo de correlacionar o seu problema com o problema de negócio é porque você vai ter vai conseguir mensurar o quanto que você trouxe de retorno trazendo um parceiro tecnológico para o RH então conseguindo a primeira mostrando para o board assim conseguimos sei lá trazer mais currículo contratar melhor treinar melhor você consegue outros e novos investimentos para a sua área e Rafael aproveitando a sua fala você acredita que diante dos impactos da pandemia e da aceleração da tecnologia em todos os processos da área de recursos humanos essas mudanças elas vieram para ficar mesmo num cenário pós-pandêmico? Sem dúvida sem dúvida eu acho que a gente se você me perguntasse ou perguntasse na Estefanini no ano passado no começo desse ano a gente ainda estava discutindo se home office era produtivo se valia a pena tinha esses pontos de discussão e eu acho que a pandemia ela acelerou o futuro do trabalho em pelo menos 10 anos hoje na Estefanini a gente não discute mais se o home office vale a pena a gente discute como que a gente pode melhorar ainda mais o home office e tem um ponto que eu acho que algumas empresas precisam tomar cuidado por que a Estefanini adotou o estilo de home office por que a gente levantou essa bandeira de 50% dos nossos colaboradores em home office porque a gente conseguiu mensurar isso em números basicamente em três pilares a gente identificou que estava sendo melhor para os nossos clientes através de pesquisa de satisfação estava sendo melhor para os nossos colaboradores ou seja pesquisas de engajamento e ainda a gente notou uma produtividade de 10% na companhia desde o início da pandemia então por conta disso a gente conseguiu viabilizar o modelo então você tem que estar muito bem embasado não é por modismo etc excelente 17h48 a gente segue aí para o bloco final até as 18h ainda tem conteúdo eu tenho a última pergunta para o Rafael e para o Jorge mas antes siga Cato Empresas no Instagram arroba Cato Empresas oficial você já segue a nossa página? tem bastante conteúdo por lá meninos última pergunta para que a gente finalize aí fixando muito bem para todos nós e conectado também com a pergunta da Aline Peixoto quais são as dicas e as boas práticas que vocês dois poderiam compartilhar com todos os profissionais de RH que estão aqui conosco e que estão em processo de mudança de mindset ou seja uma mudança de mentalidade tendo em vista toda a crise e pandemia que a humanidade está inserida a gente precisa passar por essas rápidas transformações digitais e agora precisamos da dica de ouro começando por favor pelo Rafael bom vamos lá uma dica não é nem uma dica mas talvez assim refletir o quanto que os nossos processos de RH estão no modelo tradicional eu percebi que o Jorge na fala dele ele vem digitalizando o processo de RH então o que ele fazia antes imprimindo hoje faz de forma digital instantânea as pessoas tem acesso na palma da mão delas então eu iria muito para esse caminho olhar toda a jornada dos colaboradores e pensar como é que eu posso digitalizar digitalizar o processo tornar uma não só digitalizar mas tornar a experiência do seu colaborador mais mais proveitosa uma jornada mais bonita é o employee experience ou seja é a jornada do colaborador ganhando cada vez mais visibilidade e preocupação dos profissionais de RH Jorge e você? Bom eu acho que eu já repeti essa palavra várias vezes mas eu acho que eu queria usar uma palavra final assim para mim a palavra principal quando você fala nesse ponto é simplicidade e quando eu falo simplicidade é porque acho que em meio a tantas lives tantas coisas tantos conteúdos de RH que a gente vem tendo a gente vem ouvindo falar de dados a gente vem ouvindo falar de machine learning a gente vem falando de tanta coisa que eu acho legal assim nunca jamais por exemplo agora mesmo eu estou fazendo um curso para tentar entender melhor a ideia do Power BI e tudo mais eu sou super a favor mas eu acho que quando a gente fala de gente a gente precisa realmente olhar para o fator que é relevante então assim como eu consigo transmitir o cuidado que essa pessoa precisa ter do empregador dela então assim nesse momento de pandemia por exemplo a proximidade é a primeira coisa que vocês precisam ter com os colaboradores de vocês isso é fundamental o retorno o meu time a gente a gente não está no nível do Rafa de ter um squad para falar disso mas a gente tem uma reunião semanal que a gente fala assim a gente precisa chegar num determinado assunto o que vocês acham disso e aí cada um contribui de um jeito e um determinado dia uma pessoa do meu time falou assim e quem cuida do RH a gente está cuidando de tanta gente e quem cuida do RH e a mensagem que na hora eu não consegui responder mas na semana seguinte eu falei preciso te dar essa resposta a resposta que eu te dou é quando você cuida de gente você está sendo cuidado essa é a verdade então quando eu ligo para um colaborador nas segundas-feiras para tomar um café com ele e sinto que ele se sente cuidado eu me sinto cuidado então eu acho que esse é um ponto muito importante no meio desse cenário todo o outro cenário o outro ponto muito para mim essencial é não se acomode não se sinta satisfeito com aquilo que você vê todos os dias então quando eu dei os exemplos do processo de recrutamento e seleção foi um incômodo que eu tive de olhar não tem como ninguém querer ir para João Pessoa para mim assim traias lindas maravilhosas eu tenho mais de 110 subgerentes que poderiam se candidatar para essa posição onde a gente tem um processo enfim incrível que poderia dar tudo para essas pessoas então por que elas não estão então assim não tenha medo de ser a pessoa que vai levantar a bandeira e falar eu preciso entender o que está acontecendo aqui eu acho que às vezes a gente tem um pouco de receio nisso então os pontos que eu gostaria de deixar assim nessa mudança de mindset das pessoas é primeiro não sejam atropelados pela novidade porque a novidade ela tem que ser uma aliada do que é cuidar de gente e o segundo ponto é não tenha medo de levantar a mão e falar estou incomodado com esse processo dessa forma preciso entender melhor quero saber o que eu posso entregar de melhor para as pessoas isso eu acho que é muito valor assim dentro da área de recursos humanos e é uma das coisas que eu tenho mais pautado com o meu time e que tenho pautado aqui na carreira que eu construí na Cinépolis Bianca acho que você está no mudo Oi estava no mudo? eu achei que era um problema no meu não imagino desculpa falei o seguinte agora são 17h53 e eu finalizo o nosso webinar me despedindo de vocês agradecendo demais e uma última frase para completar a fala do Rafa e também do Jorge que é a seguinte um coletivo de CPFs com propósito e liderança humanizada transformam sim qualquer CNPJ em uma empresa melhor para se trabalhar você que ficou conosco minha gratidão nossa gratidão nosso agradecimento pelo seu tempo Rafa muito obrigada foi de suma importância receber você e o case da Stefanine aqui Jorge parabéns muito obrigada foi muito interessante tudo que você trouxe aí da Cinépolis enquanto o pessoal está mandando um tchau aqui também mandando feedback se fez sentido se gostaram do conteúdo mandem também a opinião através da nossa pesquisa de satisfação está ali no chat olha só que bacana já tem todo o endereço você pode copiar e colar acesse a nossa pesquisa contribua para as próximas lives e webinars e as considerações finais primeiro o Rafa depois o Jorge porque eu fico por aqui Bianca eu queria agradecer a oportunidade cedida pela Cato Empresas e quero falar que eu estou disponível no LinkedIn pode me adicionar quiser tirar alguma dúvida específica do que a gente comentou aqui eu estou à disposição e muito obrigado Jorge pela parceria aqui nesse bate-papo imagina Rafa eu que agradeço foi ótimo dividir aqui com você esses 60 minutos e com toda essa essa galera do chat foi muito bom vocês trouxeram coisas incríveis para a gente eu não tenho nem como agradecer a Cato Empresas de conseguir dar esse espaço pra gente falar um pouco aí do que é cuidar de gente nesse momento que a gente vive muito importante obrigado mesmo obrigado a toda a equipe da Cato assim por todo o cuidado que vocês tiveram e é isso brigadão muito obrigada e a gente se vê na próxima beijo pra vocês tchau tchau